Em meu nome pessoal e em nome da Associação Portuguesa Pós-Angelo Hospitalar, quero-lhes dar as boas-vindas. É sempre bom ver que, afinal, tudo ao contrário do que se passa, o cidadão quer participar e quer ser ativo e quer estar envolvido. É com muito gosto que vos recebemos nas instalações deste ZEL, pois o envolvimento do cidadão pode e deve começar na escola. Este prémio é um prémio, portanto, que é uma iniciativa organizada pela Associação, pela Direção-Geral da Saúde, pela Administração Central dos Sistemas da Saúde e pelas cinco Administrações Uniais de Saúde. O primeiro projeto é o Ambulatório Programado de Alta Resolução do Hospital Distrital de Santarém, doutor José Rianço Josué. Os profissionais foram, de facto, os agentes desta mudança para um novo paradigma de ambulatorização e eles foram excelentes na forma como implementaram as ideias que foram desenhadas. O doente sabe que quando chega ao IPO vai ser atendido sempre naquele sítio. Quem roda são os profissionais? Como finalidade deste projeto foi contribuir para uma gestão mais racional dos meios humanos e materiais? O que nós queremos aqui trazer é o impacto que os grandes utilizadores do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier têm no consumo de todos os recursos em saúde. A RS Algarve é, neste momento, a única RS que tem um canal de TV interna com vídeos que são praticamente todos aqui do nosso projeto. Qual é o seu conceito? Sem dúvida, a partir da responsabilização da promoção da saúde entre o prestador e o utenta, garantindo a continuidade no acompanhamento e prestação de cuidados após a alta do episódio hospitalar. Das 403 crianças que foram alvo deste programa, foram feitas e houve a preocupação sempre de o fazer em articulação de cuidados. O objetivo deste projeto foi a disponibilização em Portugal, pela primeira vez, de tratamentos com cirurgia fetal, nomeadamente no síndrome de transfusão feto-fetal. E, portanto, nós quisemos com este trabalho, o nosso primeiro objetivo era, de facto, introduzir estes testes e avaliar a repercussão da prescrição de antibióticos com a utilização dos testes nesta unidade de saúde. A unidade de hortogeriatria do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho foi iniciada em outubro de 2015, foi uma unidade pioneira e que apresentava exatamente como objetivo principal uma atenção que seja integral ao idoso com fratura do fémur. O nosso projeto abrange todos os idosos com 65 ou mais anos com fratura da extremidade proximal do fémur. Também a disponibilização dos testamentos de atualização, capacidade de profissionalidade e, portanto, o cumprimento, a simplificação dos procedimentos das juntas, que vão ter em conta que esta pessoa pode tirar um reciclilado, que acaba o cenário do seu fórum, que é um problema do conhecimento mental. E aqui, eu tenho a atratada na moda dos stakeholders, dizer que é importante. Eu gosto muito variada pelos médicos, também, as cirurgiões, no meu caso, que eu tenho um técnico, então, o aposto. É, eu gosto de ter, está a ver, os pontos apostos dentro de você, então, a sensibilidade é mais completamente das pessoas, que é muito especial, é muito especial, e a sensibilidade, e para a sensibilidade, pelo contrário, que é muito especial. Então, é o que é que eu tenho que falar lá. Mas nunca faz parte do incidente de nós, porque não falem da nenhuma, para ir a que se há algum problema, ela vai passar pelo restante da saúde, sem dar despedida na área da próxima, cada sondada, que é uma área cardíaca. O que é que eu tenho que falar, naturalmente, ligada à segurança, à identidade de virar, de feitórios, de luz e custos, e tudo isso é muito mais complementar, e tudo isso é muito a duplicação, que eu entendo a virar, não é? Há um tempo atrás, obviamente, porque aqui é um local, e o parceiro é muito também analisando, e depois seria a outra. Um percurso, um prémio, uma visão, aquilo que poderá ser o prémio de boas práticas a curto, médio e, eventualmente, longo prazo. Com este espírito de desenvolver, de inovar e de eleger áreas que lhes parecem áreas desconfortáveis para alguém, sobretudo, principalmente, a começar logo pelos doentes. O importante, importante, são as pessoas. E as pessoas aspiram a uma vida com saúde, sem dor, sem sofrimento, com dignidade, qualidade e segurança. Obrigada. Aplausos Obrigado. Obrigado.